No último sábado, dia 17 de novembro de 2018, aconteceu o segundo simpósio da raça Doberman, sediado no Quenoclube de São Paulo. Além de todos os nomes importantes da nossa atual sinofilia, contamos também com a palestra do renomeado doutor Edgar Morales Brito. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de formiguinha, é conscientizar o criador, o bom criador, que a seleção genética é muito importante para o desenvolvimento das raças, para uma evolução e para que no futuro a gente tente inibir os problemas relacionados à saúde de cada raça. Portanto, aqui a gente apresentou um laboratório de grande renome internacional, que é o Alele, que será, sem dúvida, um grande aliado para identificar os problemas raciais e tentar contornar através de testes de coeficientes de consanguinidade. Sem dúvida, os databases são muito importantes para a gente aumentar os índices de pesquisa, por isso estamos apresentando para vocês também o Dog Family, que é um database já desenvolvido aqui no Brasil, e acho que a associação de todos esses itens vai dar subsídios para o criador passar a fazer uma seleção de indivíduos para reprodução, fazer um melhoramento genético com muito mais precisão. Eu acredito muito no Dog Family, eu acredito que ele tem um potencial a ser entregado grandioso, grandioso, porque hoje você tem uma informação diferenciada de outras databases, como a questão do vídeo, a questão de informações de desempenho de um caninho específico, então ele tem um potencial hoje ainda não explorado por uma questão de busca do próprio criador. Nós, sendo como uma das principais sinopilias do Brasil, a gente poderia ser destaque mundial, porque o brasileiro é muito apaixonado pelos cães, e a gente fornece muito dado para a database fora do Brasil. E hoje a gente tem uma database brasileira, 100%, com acesso exclusivo para todos os criadores, e só depende do próprio criador fazer com que esse trabalho seja divulgado mais ainda. Para o Kennel Club é muito importante que a gente tenha o máximo de informações de todas as raças. Essas raças que estão em evidências são muito exigidas, os criadores procuram muitas informações, e o Kennel se sente muito confortável em poder oferecer espaço e condições para que o pessoal possa fazer esse nível de palestras aqui. Essa em particular foi muito interessante, e eu acredito que acrescentou muito a todos nós, criadores. Bem, esse tipo de evento técnico que foi realizado hoje, e ele visa a conscientizar os criadores e os amantes dos cães de raça pura a fazerem um trabalho de preservação da saúde e qualidade técnica das raças. O Dóvian Clube de São Paulo realizou o segundo simpósio, e o objetivo dos conselhos de raça é que cada um dos conselhos existentes realizem eventos como esse, para que possam suas respectivas raças serem trabalhadas com a conscientização que necessitam. Essencial, para todas as raças, importante para todas as raças, mas para a Doberman, para os Dobermans é muito importante, porque a gente tem que conscientizar os criadores da necessidade e da importância de se preocupar com a saúde dos animais. Os registros têm aumentado da raça, eles caíram na década, no ano de 2010, mais ou menos, e agora começaram a subir novamente. E é muito importante, porque a raça começa novamente a se espalhar pelo país, e os problemas genéticos, os problemas de doença aparecem. A gente precisa justamente melhorar a longevidade dos animais. São quantos registros hoje no conselho do Doberman? Olha, nós estamos, os registros giram em torno de 800 a 1.000, dentro do ano. Nosso papel é contribuir e atualizar a comunidade que cria cães, para direcionar os cruzamentos, para que isso seja feito de uma forma consciente, usando a genética para promover a saúde dos cães. É importante que a gente popularize os testes genéticos, eles não estão tão longe da nossa vida, e eles podem contribuir muito para a saúde dos cães no Brasil. Eu acho que a raça é muito boa, muito, muito mesmo. Eu fiquei muito gostando. Acho também que o movimento é bom, que o clube está funcionando bem. Eu não posso, acho que todo mundo bem, sinceramente. Eu não venho aqui, para soltar as minhas pernas, mas foi uma surpresa agradável, agradabilíssima. Todo esse subsídio é o Criador. Muita gente achou que essa posição foi criada para taxar, para criar regras. Não, a gente está aqui para facilitar o trabalho de todo mundo. A gente quer atender a grande demanda de problemas que o Criador tem hoje em dia. A gente quer atender a grande demanda de problemas que o Criador tem hoje em dia.